MÚSICA E de novo, você brinca com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim Mas não é tão simples assim MÚSICA E de novo, você mexe e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar que vivo agora Se sair por essa porta não vai mais mudar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você Viu seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Seu amor de volta Seu amor de volta Seu amor de volta Seu amor de volta Já é a quinta Porque Tá me ligando com essa voz Seu amor de raiva Seu amor de volta Seu amor de volta Solteiro Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta Seu amor de volta Seu amor de volta Seu amor de volta